Jesus saindo de Jericó A grande multidão acompanhava Seguindo ele pelo caminho Dois cegos juntos sentados estavam Naquele instante eles perceberam Que Jesus Cristo além passava Eles clamavam por misericórdia Porque sabiam que Jesus curava A multidão a eles repreendia Para que calasse pois ele passava Eles clamavam cada vez mais alto Por sua visão a gente não demorava Deus nos parando chamou e disse O que quer que faça pode a mim falar Eles clamavam por sua visão Pois a tua paz e quero enxergar Jesus movido por compaixão Topou aos seus olhos ele se enxergou Agradecendo aqueles milagres Como a multidão junto caminhou São muito os grandes milagres Que Jesus Cristo mesmo operou Mudou dois cegos em Jericó E a filha de Jairo ele ressuscitou São muito os grandes milagres Que Jesus Cristo mesmo operou Mudou dois cegos em Jericó E a filha de Jairo ele ressuscitou Mudou dois cegos em Jericó 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 Mudou dois cegos em Jericó